Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Jefferson, pelo 2 Papo em App Charm Hoje 1º de novembro, véspera de feriado E a gente não poderia estar fazendo outra coisa a não ser inventar moda O que eu vou mostrar para vocês hoje? O modo terminal, que faz no ID51 Plus 2 E no ID5100, o radinho móvel da Icon Nesse modo, o rádio passa a funcionar via internet Ou seja, ele deixa de trabalhar via RF Aqui, como vocês podem ver, está emparelhado no meu Zoom Spot Conectado a um refletor, aqui está totalmente sem fio Ele está realmente trabalhando via rádio Qual que é a ideia aqui? Você ir para algum lugar remoto Onde não tenha repetidoras, não tenha seu hotspot, nada Você poder fazer essa operação através de um computador com Windows Mas eu não consegui fazer funcionar com o computador com Windows E nesse vídeo, então, eu vou mostrar para vocês aqui Em cima de um Raspberry Pi, no caso um 3 Tá? Então vamos lá Primeiro passo Já está bem adiantado aqui o procedimento Para não ter que ficar fazendo passo a passo Então está aqui o PiStar É a versão 4.1.2, tá pessoal? Na versão anterior eu não consegui fazer funcionar Então baixa lá no site da PiStar.uk Esse 4.1.2, ok? Como tem que ser feita a configuração? Aqui a gente vai colocar como D-Star Repeater Tá? Ele no default vem aqui em MMDVM A gente vai colocar aqui D-Star Repeater Ok? No caso Simplex Node Aí vem aqui a parte de indicativo, frequência Aqui vai estar o mode, etc, etc Aqui é a parte mais importante, ó Radio Type, tá? A gente vai trabalhar em Terminal Mode Esse rádio ele faz o Terminal Mode E faz também o D-Star Repeater, né? Que ele controla o IDRPC2 lá Mas no nosso caso aqui a gente vai operar em Terminal Mode, tá? Que é onde vai ser feito no ID51 Plus 2 e no 5100 Aqui pode ser private ou público, não importa Servidor de APRS, tal, tal E aqui embaixo a gente vai habilitar o D-Star, né? As configurações de D-Star, etc Então o que muda no PyStar? Somente isso daqui, ó D-Star Repeater O modem vai ser Terminal Mode Repeater, né? E só Tá? Tá prontinho Então o que a gente vai fazer agora? Vou mostrar aqui pra vocês no rádio Primeiro de tudo eu vou partir do zero Vou desligar o Raspberry Pi Tá? Tá desligado Vou partir do zero aqui Pra dar o boot Ó, esse Raspberry não tem nada ligado nele Não tem Jumbo Spot, não tem nada É somente a Raspberry Pi Conectado no Wi-Fi E aqui esse cabo USB que dá a volta aqui no meio da bagunça Que não deu tempo de arrumar pra mostrar Pra vocês aí Mas quem não tem o Shaq bagunçado que atira a primeira pedra Tá? Ela tá conectado a este cabo aqui, ó Que é o OPC 2350LU Esse cabo vem junto com o ID51 Plus 2 Tá? Vinha, né? Porque esse rádio já não tá mais em produção Lamentavelmente Ok? O que vamos fazer aqui? Aqui na lateralzinha A gente vai abrir Tá? Embaixo aqui é External DC, né? E aqui em cima o conector de Data, né? Que é dados Aqui é um P1zinho Conectado A partir de agora o meu rádio está conectado ao Raspberry via cabo Mas via software, será que está? Ainda não O que eu preciso fazer aqui no rádio? Eu venho aqui, menu Ó, ele ainda tá falando Ó, ele tá falando via rádio Ó, a barra de sinal LED verde, tá? Meu Zoom Spot tá conectado lá no 001 Charles Se eu não me engano O que que eu vou fazer agora? Menu DV Gateway Eu vou deixar Vamos ver se alguém vai falar agora rapidamente Só pra mostrar pra vocês que ele mata o RF aqui Acho que ninguém vai falar agora Mas eu coloco aqui, ó Tenho duas opções aqui nesse submenu Seria Terminal Mode e Access Point Mode Então, aqui ele tá via rádio Vamos lá Eu queria que alguém falasse Mas não tem ninguém falando Então vamos lá Vou passar pra Terminal Mode A partir de agora, ó Aparece um ícone aqui TM A partir de agora O rádio já matou o RF, tá? Ou seja, se eu der uma portadora E voltar aqui, qualquer coisa Não tem mais RF Prova disso, ó Tem alguém falando que eu tô monitorando Ó, Normal Mode Call Ó Viu que tinha alguém falando, né? Eu sei porque eu tô monitorando aqui com Com o Boeing Velho 92 Então vamos lá rapidamente DV Gateway Terminal Mode Tá? A partir de agora Eu tenho aqui todos os meus CS Que eu já ensinei vocês Ó Pode ver que ele já tá falando aqui Tá? Ele tá conectado ao 001 Charm O rádio está dando LED verde de recepção Mas Não está vindo por RF Tá vindo por internet O rádio está conectado em modo terminal Deixa eu tentar desconectar aqui Assim que ele parar de falar Vou tentar desconectar Vocês vão ver que o LED de TX Não acende Vermelho Tá vendo? Não acende Tá E as vozes As vozes que a gente já conhece Então eu desconectei Eu tava no 001 Charm Vamos até o 18 Bravo Só pra fazer aqui uma demonstração 18 Bravo Vê que o LED aqui Muda a cor Ah, funcionou então assim, clica? Tem alguém falando aqui Papai Yankee 2 Whisky Delta Tá, então o que é legal aqui Eu não tô usando o RS É, Papai Yankee Papai Yankee É, de vez em quando Tá aquela cortada Não tô usando o RS O rádio tá com o RS Totalmente desabilitado Tá trabalhando através desse cabinho aqui Por IP Prova disso Ó, o rádio tá falando Parou Tá, então prova disso é que O sinal vem Por esse conector Não sei se vai voltar sozinho Acho que não Vou ter que reiniciar todo o sistema Mas eu desconectei aqui Pra mostrar pra vocês Tá Vou ter que reiniciar todo o sistema Porque eu interrompi aqui Mas apenas em caráter de Demonstração Então pessoal O que acontece Aqui tá rodando o Pie Star Tá Tá rodando o Pie Star Eu tô com o HT Em qualquer lugar remoto Que tenha internet Mas não tenha cobertura de repetidora Eu não tenho Um Jumbo Spot Mas eu tenho aqui o Raspberry Pi Eu vou reiniciar aqui Só pra Pra garantir aqui Que ele retorne Lá Eu tenho aqui o O Raspberry Pi Que tá me fornecendo aqui Sinal pra eu navegar na rede de Star Toda rede Refletor XRF Toda rede de Star Eu consigo navegar aqui Através do Pie Star A ideia Quando lançou esse Esse modo de operação Qual era? Você conectar via USB No seu computador Num laptop E levar isso pra qualquer lugar E usar a internet Do seu computador Mas Eu não consegui fazer rodar no Windows Vários amigos não conseguiram Alguns vídeos que tem Rodando em Windows Tá com a resolução Muito baixa E não tem explicação E eu vou seguindo a luta aqui Mostrando pra vocês Olha lá Modo terminal TM Por que que ele veio pro 001 Charlie? Porque Aqui no meu configuration Ele tá pra iniciar Tá como startup 001 Charlie Tá bom galera? Espero que vocês tenham Se divertido Eu já tenho vídeo ensinando A adicionar aqui o CS Você pode colocar quanto o CS quiser aqui Nomear Isso eu já ensinei Tá? Tenho vídeo ensinando Configurar aí o Pie Star Esse vídeo foi mais focado aqui Na demonstração Do modo Terminal Que aparece aqui Terminal Mode Beleza? Eu sou o Jefferson Peu 2 Papo Nek Charlie Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dá um joinha Compartilha o canal E volto depois Com mais novidades Pra vocês Tchau 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 Obrigado.